Hoje é dia 18 de setembro de 2017 e tivemos uma alegria com a divulgação do ranking universitário da Folha. Nosso curso de medicina ficou classificado em 19º lugar entre os cursos particulares de medicina do país, mesmo sem receber conceito em dois indicadores que correspondem a 40% da nota. Isto é, resultado do trabalho de excelência dos nossos professores, da direção da instituição e da presença de alunos de alta qualidade aqui na escola. Eu sou o doutor Guilherme de Menezes Suti, médico, cirurgião cardiovascular e coordenador do curso de medicina da faculdade São Leopoldo Mandic. Vestibular 22 de outubro em Campinas, São Paulo. Inscrições slmandic.edu.br. São Leopoldo Mandic faz bem.